A APLB Sindicato participou com o destaque da manifestação de entidades de classe que marcou o Dia Nacional dos Aposentados e Aposentadas na terça-feira, dia 24 de janeiro. Nós temos companheiros e companheiras que aposentam doentes, que aposentam sem poder usufruir aquilo que contribuiu durante muito tempo. A passeata reuniu trabalhadores da ativa e aposentados de diversos segmentos no trajeto da Praça da Piedade até o Campo da Pólvora. A APLB tem a sua marca, que é a marca da luta. E a gente tem que lutar não só pelos aposentados, mas pela sociedade como um todo. Hoje é um dia marcante, é o dia que a gente está querendo, que a gente está defendendo a democracia. É o dia que todos os aposentados deveriam estar aqui e a sociedade como um todo. Não é a Previdência que é deficitária. Deficitária são os gestores que estão aí e que querem levar o trabalhador até exaurir todas as suas forças. Não concordamos. Por isso, estamos nas ruas, nesse dia importante, que é o dia do aposentado, da aposentada, dizendo que uma aposentadoria digna, que a valorização dos trabalhadores será ainda a nossa grande bandeira deste ano. Por isso, continuaremos dizendo, fora Temer, vamos eleger os comprometidos com a nossa causa, com os trabalhadores e as trabalhadoras. Abram os olhos, não permitam que uma coja governe o Congresso Nacional. E essa atividade de hoje seria uma comemoração, mas estamos sob um fogo cruzado, com a Previdência Social em risco e tudo o que mais está acontecendo no país com relação a toda a população e especialmente as pessoas idosas e pessoas aposentadas também. Esse ato é um protesto, é um ato de denúncia, é um ato de esclarecimento, de troca de ideias sobre o dia do aposentado e o dia da Previdência Social. Estamos nas ruas não para comemorar, mas também para protestar. Precisamos esclarecer à população que as outras novas gerações dificilmente se aposentarão se essa reforma da Previdência for aprovada.